O que é o Jornal da TV? A nossa internet que não tem fronteiras, né? Claro, você acompanha em todos os estados, né? Você aí do exterior, sabia que o nosso programa chega aí no exterior? Temos internautas, seguidores dos Estados Unidos, Buenos Aires, Argentina, né? Pessoal do México acompanha. Gente, obrigado, viu? Flórida também, não é isso? Olha aí, internacionalmente falando, né? Hoje, dia 3 de abril de 2023, a partir de agora o Nilson Araújo levando para você, então, as principais informações da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo. Você pode também participar aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, que é o 997824426. Reclamações, problemas do seu bairro, da sua rua, pode enviar para esse WhatsApp que está aqui aparecendo na sua tela. É isso aí, olha, você que participa. Você é o nosso repórter aqui do jornal, do nosso canal da TV SP Notícias. Vai se inscrevendo também, clique no gostei, ative o sininho e compartilhe a edição de hoje. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. E notícia boa, viu? Para você que está nos acompanhando, notícia boa para Santa Bárbara do Oeste, notícia boa aqui na Câmara Barbarense, porque já estão abertas as inscrições para o concurso público, para cadastro de reserva aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Câmara Municipal, hein? Você quer saber como que você pode se inscrever, como você pode fazer esse cadastro das inscrições do concurso público? Então, veja só, exclusivamente você deve entrar no site vunesp.sp. Vou soletrar aqui, vunesp.com.br até o dia 11 de maio deste ano, tá? De acordo com o edital, há oportunidade para os cargos de agente administrativo, assistente legislativo, técnico administrativo, técnico de informática, analista de sistemas, biblioteconista, biblioteco economista, né? Contador, jornalista e procurador legislativo. A organização é feita pela Fundação Vunesp, o concurso tem o objetivo de formar cadastro reserva para candidatos com ensino médio e superior, tá bom? Jornadas de trabalho de 20 a 30 horas semanais. Então, entre lá no site vunesp.com.br Repito, soletro, vunesp.com.br Vá lá em concurso Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Boa sorte, seja feliz e quem sabe você pode futuramente fazer parte aí do time do Legislativo Barbarense. Olha, continuamos aqui na pauta da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nós tivemos a informação no início do final de semana, a Justiça rejeitou a condenação do então vereador Felipe Corá. Ele estava sendo acusado de improbidade administrativa após uma ação do Ministério Público aqui de Santa Bárbara do Oeste. Naquela época, foi bem no início, no começo do mandato, se não me engano, acho que foi em janeiro, né? Bem no comecinho do mandato, onde o vereador teria entrado, ido até o pronto-socorro, o doutor Edson Mano. Aí, ó, o vereador Corá. A informação, inclusive, ele falou conosco no sábado no programa Espaço Aberto, apresentado por mim pela Rádio Brasil, no FM 81.9. Então, a segunda vara civil de Santa Bárbara julgou improcedente a ação do Ministério Público contra o vereador Felipe Corá. Na denúncia, na época, o MP pedia ainda o pagamento de indenização por dano moral de pelo menos R$ 20 mil. Mas a justiça não viu provas suficientes para caracterizar a conduta do Corá como improbidade. O vereador gravou um vídeo, mandou pra gente. Pode pôr no ar, sobe o som pra nós. Fala, vereador. Não assista esse vídeo. Acabei de dar entrevista aqui na Rádio Brasil sobre um processo que nós recebemos na justiça. Vocês lembram que em janeiro de 2021 eu fui processado por ter fiscalizado o pronto-socorro Edson Romano? Pois é. A Prefeitura, naquela época, apresentou denúncia ao Ministério Público acusando este vereador de invadir o pronto-socorro Edson Romano. Pois é. Depois de dois anos de briga na justiça, depois de dois anos de perseguição, de dois anos de luta, nós vencemos o processo na justiça. A decisão do juiz faz justiça e mostra a perseguição que a gente tem sofrido. Mas também mostra que nós estamos no caminho certo. Gente, praças não salvam vidas. O que salva vidas é um atendimento digno na área da saúde. Eu sou o presidente da CPI da Saúde e na próxima semana começa a investigação e nós vamos mostrar a realidade da saúde de Santa Bárbara do Oeste. Doa a quem doer. Não vai ter processo, não vai ter calúnia e nem mentira que vai nos derrubar. Porque, acima de tudo, nós temos um Deus que nos protege e que está nessa batalha. Tá aí o vereador Felipe Corá falando aqui no Jornal da TV SB Notícias. Você que está aí assistindo, está aí do outro lado da telinha, aí você deve perguntar assim, poxa, mas o vereador Felipe Corá, ele é muito polêmico, né? É, ele sem sombra de dúvidas é polêmico. Mas é uma situação que ele afirmou, confirmou ali no vídeo. Foi em janeiro, né? Que ocorreu esse episódio aí. Essa coisa de perseguição política, isso tem mesmo, né? É, infelizmente, lamentavelmente, quando, olha só, o vereador que tem um dos principais papéis que é fiscalizar o executivo, ele praticamente, ele tem barreiras, obstáculos para cumprir com a sua função. E isso mostrou a justiça, parabéns à justiça, né? Parabéns a essa decisão. Porque quando o vereador é chamado, é pela população, né? A população é o elo, é o contato, né? O vereador tem um contato mais direto com a população e a população com o vereador. Eu estive na cidade de São Paulo, inclusive lá no Palácio, e políticos ali falando, olha, que o vereador pensa num papel de extrema importância, né? Se tem um papel importante na política, se chama vereador, gente. Por quê? Ele está perto das pessoas, né? A Dona Maria, o seu João, o seu José, quem que ele vai procurar? Ele vai procurar o vereador XY, aí, do seu bairro. Então, tem-se esse costume, infelizmente, né? Essa característica, né? Do executivo, infelizmente, usar dessa arte manha pra tentar intimidar os vereadores. Isso não é só aqui em Santa Bárbara, mas é o país, o Brasil todo. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar de uma vez por todas. Sabe? Não tem dinheiro público ali? Então, tem que fiscalizar. Claro que, mediante a toda legalidade, né? Repito, sei que o vereador Felipe Corá, às vezes, é polêmico, mas é um vereador do povo. Vereador do povo. Que Deus abençoe, né? Outros vereadores que pensam dessa maneira de agir como vereador do povo, que é assim que tem de ser. É assim que tem de ser. Parabéns pra justiça de Santa Bárbara do Oeste, que fez justiça. Olha, vamos falar de solidariedade. Ontem, domingo, nós tivemos uma ação, uma caminhada, a caminhada azul. É um dia de conscientização. Onde foi dia 2 de abril, dia mundial da conscientização do autismo. Temos imagens aí, inclusive, os Fuscas, né? Abriram lá essa passeata, né? Caminhada. Até logo atrás, vieram as crianças, os pais, saíram ali da Praça Dona Carolina, próximo do fórum, e depois se direcionaram no sentido ali da Monte Castelo e a concentração final foi lá embaixo, perto do Museu da Imigração. Essa caminhada, o intuito é isso. É propagar, né? Divulgar que o autismo, ele tem que ser feito uma inclusão da sociedade. A sociedade tem que, hoje, saber da importância do acolhimento a essas crianças que têm de ser diagnosticadas desde pequeno. Antigamente, nós tínhamos aí, a cada 100 tinha-se um diagnóstico, né? Da pessoa, da criança, quanto ao autismo. Hoje, com toda essa medicina, esse avanço da medicina, hoje, em a cada 36, nós temos já uma, né? Já um diagnóstico, né? De que a pessoa, ela tem o autismo. Então, eu quero aqui parabenizar a cofundadora da MAI, a Eufrásia Agísio, que faz um trabalho fenomenal. São 12 anos, 12 anos de trabalho aqui nessa entidade. Tem mais de 20 crianças na fila, Aliás, todas as autoridades que têm que rever isso, porque essa entidade, essa associação, ela tem que ser ampliada, né? E conte conosco, viu, Eufrásia? Na divulgação dos revêndos, olha lá, ela está lá, está lá, né? Fazendo a passeata. E ontem, então, dia 2, tivemos a caminhada azul. Pessoas de Piracicaba que vieram para cá para prestigiar. Está aí, né? Até o cachorrinho lá, está vendo, ó, Davi? Olha lá, até o Totó foi fazer passeata ontem aqui em prol a essa causa. Inclusão, isso é importante para essas crianças. Obrigado, meu povo, obrigado a você que acompanhou aqui o Nilson Araújo, é o Jornal da TV SB Notícias, edição aqui do nosso grande companheiro Davi. e amanhã a gente volta com mais uma edição, se assim Deus nos permitir, Deus nos abençoe a todos. Uma semana abençoada, essa semana é uma semana de reflexão. Semana Santa, né? Independente da sua religião aí, é uma semana de realmente levarmos ao nosso pensamento a Jesus para que nós tenhamos aí muitas reflexões em todos os sentidos. Tá bom? Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! 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 Tchau!